Seu namorado, seu homem orgulhoso com você, ele sempre quer ser melhor que você, então vamos lá, essa magia vai ensinar você a tirar o orgulho dele. Mas antes disso, não se esqueça, aperte o coraçãozinho vermelho aí, me siga e comente, vamos lá. Pegue uma vela desta rosa, passe mel na vela, escreva o nome dele, assim de baixo para cima, e acenda para a pomba gira deste homem orgulhoso, deste homem que maltrata, não quer amar você, dizendo assim, pomba gira poderosa, que está do lado dele, faça ele humilde ficar e imediatamente me procurar. Faça isso com fé, porque todo homem tem pomba gira e elas, naturalmente, farão com que ele se torne humilde e volte para você. Faça isso com fé, é simples, é poderosa e tem muita luz. Lá no iê, pomba gira do homem amado. Lá no iê, este homem.